A galera ama demais e tocou o solinho, o povo já sabe qual que é. Você vai ter que regravar, vai. Aí um ar do caboclo, viu? Mas não foi assim, você pôs um fim Sem saber se tava pronta ou não Tá errado Mente com o coração E não é assim que se diz um adeus Eu olhando nos olhos, só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo e quando amanhecer Você vai ver que o nosso amor aconteceu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo e quando amanhecer Você vai ver que o nosso amor aconteceu Que o nosso amor aconteceu Que o nosso amor aconteceu Que o nosso amor aconteceu